Música Olá companheiras, eu sou Renata, do Neste de São Paulo Hoje estamos aqui em Campinas, no Lago do Rosário Compondo o ato do 8 de março na luta das mulheres Nós estivemos e estamos ainda na jornada de luta das mulheres sem terra Ontem o Estado realizou denúncia às empresas do agronegócio E hoje estamos aqui reafirmando a luta contra os despejos Pela campanha Despejo Zero, porque despejo na pandemia é crime E também porque queremos terra, queremos moradia Para as famílias que estão no acampamento Maria Lviv Que é daqui da região de Campinas, em Valinhos Mas também para as mais de 60 mil famílias do Estado de São Paulo E as outras tantas famílias que também estão em situação de despejo e vulnerabilidade Por isso estamos aqui reafirmando o nosso compromisso Com as mães, com as mulheres, com as crianças Contra o Bolsonaro, contra o governo Dória E dizendo, terra, trabalho, direito de existir Mulheres em luta não vão sucumbir Terra, trabalho, direito de existir Mulheres em luta não vão sucumbir Terra, trabalho, direito de existir Mulheres em luta não vão sucumbir